Oi, oi gente! Então, o vídeo de hoje é um cenário diferente, eu tô dentro do meu banheiro porque o vídeo de hoje é uma dica, um spa day, só que em vez de fazer toda aquela montagem eu vou fazer só um passo do spa day, porque é uma nova série aqui do canal que eu tô tentando montar que é trazer sempre um vídeo rápido com alguma diquinha que eu saio em vocês, que vocês possam fazer em casa. Então, o de hoje é uma máscara de esfolidação caseira, que é mamão com açúcar, literalmente. E essa piada foi uma bosta, eu quero me jogar depois dessa porque foi horrível. Mas enfim, assistam aí como é que faz essa pasta aqui. Não sei se vai dar pra ver, provavelmente não vai dar pra ver porque se eu virar isso aqui vai derramar tudo. Opa, não vai dar pra ver. Mas então, aprendam como fazer essa receitinha agora. E aí Então, gente, eu tive que comprar esse laço maravilhoso aqui do meu cabelo, porque eu não acho realmente área. Então, isso aqui é um laço de cetim que é uma rede do meu cabelo, mas ninguém precisava saber disso. Mas eu resolvi contar, então continuando. Eu vou usar esse pincel aqui pra picar, que eu roubei na cozinha. Espero que a minha mãe não veja esse vídeo e não perceba que eu peguei o pincel dela. Não sei pra que... Deve ser pra passar aí comida, alguma coisa, mas... Gente, eu tô muito... Olha essa cara! Me desculpem vocês que estão assistindo, né? Mas precisa estar com a pele limpa. Ah, outra coisa. Eu fui no chuveiro e tomei um banho com água quente, que é pra abrir os poros do meu rosto, pra dar uma ajudada também, essa máscara a funcionar. Agora, nós vamos molhar. Gente, meu Deus, ficou esquisito. Deixa eu colocar esse cabelo pra trás, porque se pegaram com o cabelo, virou uma meleca. Meu Deus, o cheiro disso é de mamãe, como se pode perceber. Não gosto de mamãe. Outra dica é deixar na toalha no seu colo, porque isso pinga pra caramba. Dá pra sentir os cristalzinhos de açúcar que vai dar a esfriada na sua pele. Agora, eu vou esperar 15 minutinhos com isso aqui na minha cara e vamos ver o que dá. Então, gente, passaram os 15 minutos. Eu já lavei meu rosto e eu vou contar pra vocês o que eu achei. Eu confesso que é bem dojentinho quando você tá com esse negócio na cara, porque o açúcar dá uma derretida, então você fica sentindo uma coisa melada e um cheiro bem doce. Porém, gente, a pele ficou uma delícia depois. Tá bem macia. Nossa, tá muito gostosa. É mais uma hidratação do que uma esfoliação, eu senti. Mas também deu uma ajudada aqui. Eu tava com a pele um pouquinho grossa aqui nessa região. Deu uma ajudada também. Aqui no nariz pouca coisa, mas também ajudou. O que eu mais senti mesmo foi a pele bem hidratada, macia. Então, eu acho que como é bem baratinho, coisas fáceis de você achar em qualquer supermercado, isso se você já não tiver em casa, vale a pena fazer, vale a pena testar. Porque o resultado, apesar de não ser tipo, ai meu Deus, igual a manutenção de pele, você dá uma boa ajudada e você não gasta nada, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Testem e me contem o que vocês acharam. Se inscrevam aqui no canal. Deem um joinha nesse vídeo. Escrevam seu comentário pra mim. Aliás, se vocês quiserem alguma outra ideia de spa day. Tipo, esfoliação. Esfoliação não. Tipo, comer a boia cravos ou alguma outra coisa relacionada a essas receitinhas. Hidratação de cabelo também. Vocês me peçam aqui nos comentários, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!